Durante uma sessão virtual do Senado brasileiro, a sueca Greta Thunberg, que era uma das convidadas, declarou que o Brasil não tem desculpa para não adotar ações contra o desmatamento e também não defender os povos indígenas. Greta Thunberg disse que se os líderes não cumprirem metas do Acordo de Paris, será uma sentença de morte para a humanidade. Na opinião da ativista, todos os esforços devem ser feitos para preservar a Amazônia. Em uma fala com tradução simultânea, Greta exaltou a necessidade de medidas contra o desmatamento. Vamos ouvir. O que os líderes do Brasil estão fazendo hoje é vergonhoso, é extremamente vergonhoso, porque o que eles estão fazendo com os povos indígenas e com a natureza. O Brasil, claro que não começou essa crise, mas sim acrescentou muito combustível a esse incêndio. O que os líderes do mundo falharam, não tem desculpa. O Brasil não tem desculpa para não assumir a sua responsabilidade. A Amazônia, os pulmões do mundo, agora estão no limite. E vemos que agora estão emitindo mais carbono do que consumindo, por conta do desmatamento e das queimadas. Outro convidado a falar aos senadores foi o presidente da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Dom Valmor Oliveira de Azevedo disse que conter o aquecimento é um dos maiores desafios da humanidade. Ele pregou a democracia e o esforço ambiental. Vamos ouvi-lo. Precisamos defender o Estado Democrático de Direito. Só é possível implementar as medidas necessárias se garantirmos o funcionamento das instituições e a soberania popular. Como escreveu o Papa Francisco na carta encíclica Laudato Si, as mudanças climáticas são um problema global com graves implicações ambientais, sociais, econômicas, distributivas e políticas. A CNBB e entidades ambientais apostam na COP26 na Escócia em novembro para que a discussão seja ampliada pelos líderes mundiais. E aí, Ana? Nossa senhora, bom, começa pela Greta. O suspiro dela diz tudo, né, Augusta? Olha, primeiro, a Greta, que é uma ativista aí do meio ambiente, não sabe que os pulmões do mundo não são a Amazônia. Os pulmões do mundo são os oceanos, né? Então, ela faltou essa aula aí da quinta série, né? A gente cansa de repetir aqui que isso é uma baita de uma fake news. Os pulmões do mundo estão queimando, mas não é verdade. Os pulmões do mundo, na verdade, estão sendo aí intoxicados por dejetos que vêm dos nove principais rios da China. Isso aí. Isso, dona Greta, não sei se ela fala, né? Então, essa... Essa aula era sábado. Essa aula, é. Essa aula aí nunca vem para o debate, né? De que a China hoje é o país que mais polui os oceanos no mundo. Isso não é comentado. E ela, inclusive, usou a palavra, é vergonhoso que o Brasil, mas é vergonhoso que a China. A gente não escuta falar. Incêndio da Califórnia. Califórnia está pegando fogo há meses, Augusto. Nenhuma palavra de Leonardo DiCaprio, os artistas de Hollywood. Por quê? Porque o Estado é comandado por uma administração democrata, que vai passar por um recall, inclusive, a semana que vem. Nenhuma palavra sobre os incêndios que estão aí devorando grande parte da Califórnia e muito por falta de manutenção da administração estadual. E sobre CNBB, o bispo da CNBB, eu deixo a pergunta o que CNBB tem a ver com o meio ambiente. Não entendi. Também não sei, eu vou procurar aqui fazer o meu dever de casa se esse bispo ou se a CNBB se pronunciou em relação às leis de aborto que passaram recentemente na Argentina. Se a CNBB comentou também sobre os campos de concentração dos uigures na China. Também não vi. E só para a gente relembrar que no meio da Covid, daquela crise toda, nós entrevistamos o prefeito de Aparecida, lembra? Isso. E nós perguntamos, e o prefeito, inclusive, deu uma entrevista muito emocionante. Eu fiquei emocionada assistindo o prefeito de Aparecida, a situação que estava lá em Aparecida, uma cidade que vive praticamente ali do turismo, tudo fechado, as pessoas passando fome. E nós perguntamos para o prefeito de Aparecida se a CNBB havia entrado em contato com o prefeito. E qual foi a resposta? Não. Augusto. Eu, quando a Greta começa a falar, me ocorre sempre, invariavelmente, a frase do Nelson Rodrigues. Ele dizia muitas bobagens, os jovens, ele dizia jovens, envelheçam rapidamente. Agora eu estendo o mesmo conselho ao é bispo. É o presidente da CNBB. É o presidente da CNBB, tem a idade mental da Greta, tem tanto conhecimento das coisas quanto a menina, nenhum. O que eu tenho perguntado às pessoas que começam a dissertar sobre a Amazônia, é o seguinte, todos respondem a uma coisa, já esteve lá? Não. Ninguém vai. Ela não conhece, nunca viu aquilo ali. Ela sabe, por exemplo, que é na Argentina, é o Papa argentino consultado aí pelo nosso presidente da CNBB. A Argentina não é que tratou mal os índios, ela erradicou todas as tribos indígenas. Não tem um, sobrou um na Argentina. Você percebe nos outros países do subcontinente, aqui da América do Sul, traços indígenas no rosto ali da população, da Bolívia, Paraguai. Então, sobrou gente para pelo menos procriar ou cruzar geneticamente aí com os estrangeiros. A Argentina não deixou nada. Cadê a tribo isolada da Argentina? Estava cheio. O continente estava cheio. Aí eles vêm falar sobre o Brasil, que é o único país do mundo, repito sempre, tem tribos que não tiveram contato com a civilização ainda. Eles vivem como em 1500 e nós somos os genocidas das nações indígenas. É muita bobagem. E aí, quando vem esse negócio, aí me dá vontade de... Eu penso em certas lições que deveriam ser mantidas, ministradas por famílias antigas. Você, o moleque, interrompia a discussão de adulto antes? Não. Eu nunca interrompi. Eles mandavam eu andar ali, porque eu não tinha que andar palpite no meio, não conhecia nada. Vai embora, não perturba. Hoje, os moleques interrompem a conversa de adulto e agora eles estão dando aulas para adultos. Eu dispenso qualquer aula dessa e você devia resolver esse problema com palmadas bem moderadas para não assustar o pessoal da esquerda, que acha que isso é espancar criança e tal. Aí ela fica sossegada. Você, Fiuza? Está aí a contribuição do Senado para a crise institucional brasileira. Chamar os militantes de quinta categoria para falar mal do Bolsonaro. Agora eu vou falar com a língua presa. A contribuição do Senado Federal para o país que precisa sair de uma pandemia, que precisa se reerguer com a crise econômica dela decorrente, é chamar os militantes de quinta categoria para falar mal do Bolsonaro. Essa é a contribuição do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco. Mas não é só essa, tem a CPI, aquela CPI circense também, Renan Calheiros, Omar Aziz. É isso que o Senado... Aí vem uma crise, aí o Supremo Tribunal Federal fica tentando atropelar a democracia e impedir o governo de governar. Aí vai lá o presidente do Senado e diz que não, que os anos estão exaltados, que são muitas bravatas. Bravata é isso, senador Rodrigo Pacheco. Bravata é isso, respondendo a Ana, por que a CNBB está falando de meio ambiente? Porque isto é uma cartilha de bondade. Gente, isso é um negócio. Vocês não se iludam com tinturas, com vernizes ideológicos. Isso é um negócio. Então, é a cartilha da bondade. A CNBB vai falar do meio ambiente, ela vai falar mal do fascismo imaginário, ela vai falar mal da elite branca. Poxa, vocês não viram que isso é uma cartilha? Estou me dirigindo aqui aos nossos espectadores, que não são tão acostumados com esse assunto. Vocês notem, percebam que é uma cartilha. Agora, eu vou dizer a vocês, por que existe essa cartilha e por que ela é um bom negócio para muita gente? Seja CNBB, seja uma suposta ativista ambiental, que, como a Ana já disse, não sabe nem onde é que é o pulmão do mundo. Caros amigos, isto aí é um bom negócio, porque eles estarão sempre elogiando de onde vier o dinheiro e de onde vier o espaço publicitário, que se transformará, em algum momento, também em dinheiro, em meio de vida, em notoriedade e outras vantagens assim. Então, por que ninguém fala mal do governo da China? A Ana também citou nesse comentário sobre os pulmões, os pulmões que são os oceanos, pesadamente poluídos pela China. Por que ninguém aí fala mal do governo da China? Porque o governo da China, eventualmente, está bancando ONG, bancando fundação. Onde vêm esses dinheiros todos? Por que os bilionários capitalistas, até o último fim de cabelo, estão fazendo um proselitismo progressista, que agora só falam de minoria? Tudo mentira, mas só falam de minoria, querem mudar até a língua, o idioma, investem em escolas com essas afetações, para vender essa afetação progressista, fajuta para burguês, culpado. Então, é tudo dinheiro, vem dinheiro. Vocês viram o que aconteceu com a OMS? O que estava acontecendo com a OMS? Por que a OMS também virou uma entidade transformista no momento em que o mundo mais precisava dela? Com esse Tedros Adhanom falando barbaridade, lockdown e bobagens associadas. Todos esses aí estavam falando de lockdown também. Isso tudo vai ser investigado e responsabilizado, essas falsas diretrizes sanitárias. Agora, o que aconteceu com a OMS? Ela estava lá com o dinheiro da China, com o dinheiro de bilionário, nerd bilionário. Então, eu vou dizer a vocês, os que não estão muito acostumados com esse assunto, isto aí é poder particular. Todo esse véuzinho, todo esse verniz bonitinho, de supostas virtudes, de altruísmo, de falar mal do Bolsonaro, não sei o quê, porque isso é tudo grana, isso é tudo business, isso é tudo negócio e é poder particular. Infelizmente, hoje, por que nós estamos vendo, como eu falei da OMS, por que nós estamos vendo outras instituições transformistas, inclusive no Brasil? Senhoras e senhores, o povo foi à rua o 7 de setembro, por que ele vê essas instituições transformistas? E por que estão todas assim, afetando, aí, supostas causas e tal? Porque alguma vantagem elas estão levando, né? Então, vocês prestem atenção, quantos defensores de interesse da ditadura chinesa tem no Brasil hoje? Na vida política brasileira, na vida pública brasileira. Procurem, procurem saber. É daí, é daí que vem essa suposta virtude comovente.